Música Salve, salve galera! Beleza! Meus amigos, a gente estava usando um proteinado 02 e agora a gente passou para um proteico energético 03. Vou estar mostrando para vocês, aconteceram alguns problemas aqui no sítio, algumas coisas saíram um pouco erradas. Vou mostrar para vocês, vou mostrar o que a gente está fazendo, vou mostrar o trato da tarde das bezerras, vou mostrar como elas estão. A gente vai ligar a irrigação aqui, vamos fazer também, mostrar um vídeo bem completo para vocês. 04 está aqui, conferindo. Meus amigos, elas estão aí no coxo, comendo o proteico energético agora, pessoal. A gente fez a substituição, cheguei aqui agora, coloquei, elas vieram, bem dimensionadinhas, todas chegam aí para consumir o proteico energético. É um proteico que vai ter um consumo mais alto do que o proteinado e elas consomem mais rápido. A gente optou, pessoal, por fazer a formulação, porque o proteinado que a gente estava encontrando estava saindo quase a R$3,00 o quilo. E esse proteico energético aí que a gente mesmo fez está saindo a R$2,40. Já conseguimos aí de cara baixar bem o custo e ter a garantia do que a gente está usando. Eu sei exatamente quanto que tem de ureia, eu sei exatamente quanto que tem de fubá de milho, quanto que tem de soja. Então isso aí auxilia bastante, tentando fazer aí bem balanceado, tentando controlar os custos, né? Os custos nessa época que a gente tem que suplementar no coxo. Ficam um pouco mais caros, né? Não tem jeito, mas isso aí no futuro eu vou estar passando para vocês direitinho. Mas vamos lá, pessoal. A gente tem aí, ó, adubação fosfatada, adubo 8,40, né? 40% de fósforo. A gente vai botar aí 5 quilos por piquete. A gente sobrou do plantio do milho. Então a gente vai fazer e conseguir, meus amigos, uma em sementes de aveia. Consegui na agropecuária mesmo, pessoal. A mesma que o pessoal, né, geralmente usa para dar para os animais. Não é indicado, né? Pode vir impurezas, pode estar vindo, né, pragas aí para dentro do pasto. Mas a gente fez um teste, nasceu super bem. Vou estar mostrando aí para vocês. E a gente, né, está fazendo essa sobresemeadura. Vou explicar aí como que a gente está fazendo. Vamos ligar a irrigação. Só dar uma olhada aí como que estão, né, os piquetes, né? Tem os três piquetes do Miyagi, né, daqui para frente. E é nesse aqui agora que elas vão entrar, né, amanhã. Hoje elas ficam fechadas ali no trato da tarde, que eu vou mostrar para vocês depois. E amanhã, né, elas já saem desse aqui e vão iniciar o pastejo nesse piquete. Colchete abre, né? Trava aqui, ó, a lateral. A gente fez, né, tem vídeo aí no canal da Cerca Elétrica. Cerca, né, meus amigos, que está funcionando muito bem. Como vocês podem ver aqui, ó, pastejado, não pastejado, né? Dominando bem aí o sistema, graças a Deus, né, elas estão respeitando super bem. E assim a gente consegue fazer um controle, né? Quando a gente parte, meus amigos, para uma pecuária intensiva, a nossa preocupação não é só com o gado. A nossa preocupação é com o capim também. Está gerindo aí os dois sistemas de produção de carne e produção de forragem para culminar, né, no máximo de aproveitamento aí dos dois. Meus amigos, vamos lá. Tem cerca de 5 quilos desse adubo fosfatado, né, 40% fósforo e um baldinho, né, bem cheio de aveia. Balde aí de pedreiro, né, cerca aí de uns 7 quilos. Cada piquete desse tem em média 700 metros. Então a gente vai aplicar, né, essa aveia e esse adubo todo aí e logo após vamos ligar a irrigação e vou falar com vocês sobre a bomba. Nossa bomba quebrou essa semana, tivemos um problemão aí. Ficando o vídeo aí até o final, pessoal, que eu vou explicar para vocês o que aconteceu, né, mostrar o que aconteceu com a nossa bomba e mostrar aí o resultado, né, após a manutenção que a gente teve que dar nela aí. Vou aplicar, pessoal, isso aqui rapidinho e já volto aí ligando a irrigação. Estou sozinho, né, não vou conseguir filmar aplicando para vocês verem, mas é tudo a lanço, né, facinho. Desce, sobe e já acabou, né. Meus amigos, a aveia e o adubo aplicado. Agora a gente vai lá ligar a irrigação. Vou mostrar para vocês a bomba, né, o que aconteceu. A gente vai irrigar tanto que eles vão entrar e a gente jogou, tanto quanto que eles saíram para privilegiar, né, essa aveia que foi lançada antes aí. Tem uma paradinha aqui só para mostrar, né, o milho, o safrinho, o plantio do milho, como é que está. Todo fechadinho. Já mostrei, né, o sistema aí que a gente tem algumas vezes no canal, né, é uma bomba, né, fal com motor a diesel. E, pessoal, essa semana, né, ela quebrou, ela travou os rolamentos. Teve que levar para arrumar. O que aconteceu? A gente teve também que substituir esse manguote e a válvula. E, meus amigos, após fazer isso, a gente ganhou muita potência no sistema. Vou mostrar para vocês aqui o sistema antigo. Estava bem velho, né, bem ressecado. E, pessoal, isso aqui é uma válvula, né, de sucção. Ela estava enferrujada, ó, ela quebrou. Estava realmente muito deteriorada aí com o tempo. Então a gente substituiu ela por uma peça de alumínio, né, que não vai enferrujar e ganhamos bastante potência com isso. Pessoal, liguei. Não sei se vocês vão conseguir reparar pelo barulho. Ele está na lenta. Ele não está acelerado. Dá para acelerar mais se quisesse. A gente estava trabalhando com a aceleração mais alta. E agora, meus amigos, nessas acelerais, a gente está conseguindo uma rede a mais. A gente foi, né, de 8 aspersores para conseguir até 14, 15. E trabalhando com o motor na lenta. Se eu quisesse abrir mais uma rede e acelerar, a gente ia conseguir. Apesar de ter sido um gasto que não estava previsto, mas isso aí com o tempo, né, vai acabar gerando uma economia muito grande para a gente. Tanto de tempo, né, quanto de óleo diesel. Para vocês verem aí, meus amigos, agora, ó, ao mesmo tempo que está irrigando o piquete que elas saíram, também está irrigando o piquete que elas vão entrar e foi feito, né, a adubação e o lanço. Antes a gente só conseguia, né, duas redes dessa daqui por vez e com um motor mais acelerado. Então, pessoal, muito satisfeito. Isso vai gerar aí uma economia muito grande. Gera economia principalmente de tempo. Então, a gente consegue fazer a irrigação mais rápido e fazer a irrigação é uma das coisas mais chatas que tem. Meus amigos, está contra o sol, pessoal. Eu vou ter que ir lá de cima e filmo para vocês depois. Mas o curumi está fantástico, fantástico. Posso chamar mais de bezerras, né, meus amigos? As nuvilhas, né, estão aí esperando. Então, a gente vai botar aí o trato delas agora e vou mostrar para vocês como que a gente está fazendo. Será que cresceram? Tá aí, meus amigos. Trato passado, né, quatro coxos aí. A gente está fazendo um trato mais caprichado agora e realmente prendendo elas na parte da noite para dar um sossego aí nos piquetes, para o capim conseguir rebrotar um pouco. Mas olha aí os cores delas como que estão. Estão muito bonitas, né? O planejamento, pessoal, é que daqui um mês ou dois a gente tente pegar pelo menos duas e levar para pesar para ter uma média aí do desempenho, ajustar a estratégia aí. Mas, olha só, estão comendo, né, o capiaçu com o milho, né? Hoje, na verdade, é mais curumi e milho. Na parte da suplementação, passamos ela aí para o proteico energético. Por enquanto ainda tem um pouco do proteinado, né? Estamos misturando os dois, fazendo uma adaptação. Mas, né, em breve vão estar consumindo realmente o proteico energético. Quatro coxos, para não haver disputa. Estão realmente muito bonitas. E, meus amigos, enquanto eu fiz isso, ó, irrigação, né, os dois piquetes. Sobre essa decisão de fazer a sobresemeadura da aveia, o que acontece? Dando certo, né, nascendo direitinho, como vocês viram aí, aquela que eu fiz o teste lá na minha casa. O que acontece? Quando a gente terminar no último piquete, o primeiro que a gente samiou a aveia vai estar com 25 dias aproximadamente. Ela não vai estar nem em ponto ideal para pastejo. O que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que fazer um sequestro nelas aí. Vamos ter que passar, né, de semi-confinamento para confinamento. Elas vão ter que receber trato, né, de manhã e à tarde. Ficar fechadas aí pelo menos uns 15 dias, até que a aveia, né, do primeiro piquete chegue no ponto de pastejo. Pessoal, uma coisa que eu posso falar com vocês, né, dessa nossa experiência aí, dessa pecuária do zero. Meus amigos, realmente o planejamento é fundamental. Se a gente não tivesse uma área de capineira para poder fazer esse sequestro, eu nem poderia samiar a aveia. Porque, né, não teria, né, como eu deixar esses piquetes descansar. Então, tudo que você vai fazer tem que estar com planejamento. Antes, né, pessoal, de colocar em prática, tem que colocar no papel e fazer conta. Conta, né, de viabilidade. Hoje, meus amigos, a gente tem aí uma projeção para a nossa rouba produzida. Está sendo produzida a quase 160 reais. É muito caro, pessoal. A gente pretende, né, baixar muito isso. Mas nesse cenário de seca, tendo que tratar no coxo e, né, com todas essas coisas que estão acontecendo, é um momento difícil. Mas, meus amigos, nesse momento difícil, se a gente conseguir esse primeiro lote, aprendendo o que a gente já está aprendendo, e terminar, pessoal, não tomando prejuízo, já vai ser excelente. Tentando fazer conta de tudo, né, fazer as projeções aí daquilo que a gente planejou. E estou muito satisfeito, pessoal. Elas estão muito bem adaptadas, né, o sistema aí de pastejo está funcionando bem. Vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês o curumi, porque eu estou bem impressionado com o curumi, né. A resposta dele aí durante o frio está muito boa. A temperatura aqui já está, né, mínima 8 a 10 graus. Essa semana fez bastante frio. O frio chegou um pouco antes, mas, graças a Deus, né, tinha silage armazenada. Capineira, né, está postos. Então, pessoal, está tudo funcionando bem. Vou virar aqui e mostrar para vocês a rebrota do curumi para a gente finalizar nosso vídeo. Já conto, né, com o seu apoio, com o seu like. E você, né, que é aí do sul, tem, né, já costume de fazer a sobresemeadura de aveia, passa as dicas aí para nós. Diz aí se eu fiz certinho. Pelo que eu pesquisei, o melhor caminho, né, para fazer a sobresemeadura é esse aí. De, né, estar lançando, fazendo a irrigação e usando, né, os próprios animais para fazer, né, o plantio. Pessoal, só para a gente finalizar, ó, dá uma olhada aí como que está, né, os piquetes do curumi. Tem 8 dias que elas saíram, né, desse setor e a rebrota, meus amigos, está muito boa. Os piquetes lá atrás já fechou o solo. Apesar do frio, o curumi ainda está dando uma resposta bem boa. Eu não sei se eu vou ter semente de aveia para todos os piquetes. A gente vai plantando até onde der, né, a gente comprou 40 quilos. Se der, eu vou tentar fazer pelo menos dois piquetes do curumi também. Para já ficar essa experiência aí para o ano que vem, a gente saber o que fazer melhor. Mas é isso aí, pessoal. Conto com o seu apoio, com o seu like. E vamos que vamos. Desligar a irrigação. Olha aí, meus amigos. Cresceram absurdamente, pessoal. Não dá nem realmente para chamar mais de bezerras, né. Cresceram muito. Graças a Deus está dando certo. Dando, né, resultado daquilo que a gente se planejou para fazer. E como vocês podem ver, ó, ainda tem bastante capim. Estamos conseguindo, né, manejar o piquete na medida do possível. Tá até uma reparada aí, pessoal, nas pastagens em volta aí do nosso terreno. E aí vocês vão conseguir, né, ter uma noção de como que já está a situação climática aqui da minha região. Vamos ver aí na prática, né, se essa sobresemeadura de aveia vai dar resultado. Mas, independentemente, pessoal, estou muito satisfeito. Conto com o seu apoio, né, com o seu like. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Valeu, meus amigos. Forte abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até o próximo vídeo.